Aplausos 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 É depois que eu vou cair Amém, isso é boa, amém, isso é boa É depois que eu vou cair Sou lá, meu chão, sou lá, meu chão Faz o seu nome, o aparelho Viva a malva, viva a gente, viva a gente É viragou, é viragou Sou lá, meu chão, sou lá, meu chão Faz o seu nome, o aparelho